Gente, a lista de dispensa do Grêmio começa a se configurar. Reinaldo disse que gostaria de permanecer em Porto Alegre, mas a tendência é de não permanência. Uma outra informação, o Grêmio decidiu não exercer a opção de compra de 6 milhões de euros por um jogador emprestado e que não deve permanecer em Porto Alegre. Outra situação é que o Grêmio decidiu que não vai permanecer com alguns jogadores. Por exemplo, Diego Costa. A não ida do Diego Costa para o jogo de ontem já tem a ver com o final do ano que se aproxima. A limpa no vestiário, ela de fato vai acontecer. E alguns nomes agora já são decididos. Que irão deixar o Imortal Tricolor. A gente fala sobre isso depois que a vinheta rodar. Deixa o like, se inscreve no canal, raiva o vídeo. Eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. E vamos para mais um vídeo a partir de agora, porque temos saídas que devem acontecer no final da temporada. Uma delas, Diego Costa. O atacante brasileiro, naturalizado espanhol, Copa do Mundo, Atlético de Madrid, Chelsea, entre outros, não vai permanecer. Depois de um bom início de ano, ele teve uma lesão grave e agora está de forma definitiva, decidido, que ele não permanecerá. Nem o Diego Costa quer permanecer, nem o Grêmio quer a permanência do Diego Costa. Sim, exatamente isso. O atacante não irá renovar contrato para a próxima temporada. Junto com ele, saem Reinaldo e Duqueiroz, esses também já decididos. Reinaldo disse ontem, depois do jogo, que quer renovar contrato. Mas o contrato não vai ser renovado. Já Duqueiroz, o Grêmio decidiu que não vai exercer a opção de compra de 6 milhões de euros pelo Duqueiroz, volante emprestado pelo Zenit. Que, portanto, não irá permanecer em Porto Alegre. Dito isso, a lista de saídas começa a tomar forma, a tomar corpo. E o Grêmio, de fato, deve continuar essa limpa com alguns outros nomes. Por exemplo, Kaique também não deve permanecer. E aí, para mim, uma surpresa. Já falamos aqui, a lista de 7 goleiros que devem deixar o Grêmio e isso, de fato, deve acontecer. Kaique também é mais um jogador que já foi avisado que não permanecerá em Porto Alegre. O Grêmio deve negociá-lo a partir do início da janela de janeiro do ano que vem. Então, Duqueiroz, Reinaldo, Diego Costa, esses todos com o contrato acabando. Vai, tchau, um abraço, muito obrigado. Além deles, Jeromel, Fábio, Rodrigo, Caio. Então, de fato, a limpa vai acontecer. Deixa teu like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fum! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri